Oi, e olha quem tá aqui, nós temos a bebê Helena, a bebê Helena está dormindo, bebê Helena tá dormindo, tá num soninho gostoso, e nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz, exatamente como eu fiz esses olhinhos da bebê Helena. Vamos trocar essa roupinha, deixar a Helena bem suave, bem delicada, com uma roupinha bem gostosinha pra ela curtir esse soninho, tá? Esse projeto da bebê Helena você encontra no canal, todas as partes, as pernas, os braços, o corpo, a cabeça, a modelagem do rosto, né, toda essa parte do corpo base da bebê Helena, você encontra no canal. E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês exatamente como eu fiz esses olhinhos, né, dormindo da bebê, e também como eu fiz esse cabelinho da Helena, tá bem? Então a gente tá aqui colocando uma roupinha bem confortável pra que ela continue seu soninho gostoso, e lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like, tá? Qualquer dúvidas, qualquer sugestão, pode colocar aí no comentário. Lembrando que todos esses PDFs de todos os projetos aqui do canal você encontra na lojinha virtual Lislabre, é só clicar aí no link da lojinha virtual, que todos os PDFs são autorais e estão lá à venda, tá? E qualquer dúvida é só perguntar também, tá bom? Então a gente tá aí com o projeto da bebê Helena, qualquer dúvida que vocês tenham, toda essa pontuação da roupinha, tudo isso vai tá lá no PDF na lojinha virtual, se vocês tiverem interesse, tá bom? E aí no canal também tem esse sapatinho que ela está usando, é o sapatinho da Bela, que é uma bebê que temos também no canal, e tem aí o vídeo com a pontuação desse sapatinho também, tá? Então todas essas sugestões vocês encontram aí nos vídeos do canal, e todo o PDF você encontra na lojinha virtual, tá bem? Esse bebê, né, esse projeto, bebê Helena, ele tem tanto com os olhinhos bordados, quanto assim, dormindo, como vocês estão vendo aí na imagem, tá? E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar como eu fiz esses olhinhos e esse cabelinho. A nossa bebê Helena, o corpo base dela, ele já está assim, todo esse corpo base fizemos no canal, passo a passo com vocês, em um passo a passo de sete vídeos. Então a gente vai marcar aqui a parte de cima do meu nariz, mais ou menos a carreira 92, tá bem? Mais ou menos aqui no meio, né, centralizando aqui a carreira 92, 92, e eu vou contar pra um lado e pro outro aproximadamente 5, 6 pontinhos pra um lado e pro outro, tá? 5, 6 pontinhos pra direita e pra esquerda, e vou marcar novamente 5 ou 6 pontinhos, na verdade 5, né, pra um lado agora, que eu já marquei, e pro outro também, porque eu quero fazer a marcação dos meus olhinhos deitados. Eu não vou poder seguir a carreirinha retinha, porque senão meus olhinhos vão ficar pra cima, né, então eu tenho que colocar a carreirinha um pouco mais pra baixo, fazendo esse movimento, tanto pra direita quanto pra esquerda, eu não posso seguir na linha do ponto, tá? Então ele vai ficar meio caidinho, tanto pra um lado quanto pro outro, tá? Pra que ele não fique assim pra cima, arrebitado os meus olhinhos. Então eu faço o mais reto possível aqui, mesmo sem seguir a marcação, né, da minha carreira, tá? Tanto pra um lado quanto pro outro. Então eu marquei aqui, central, marquei 6 pontos pra um lado, 6 pro outro, e aí agora eu vou começar o meu bordado dos olhinhos deitar, é, dormindo, né, os olhinhos fechados. É a mesma linha do corpo, tá? Eu estou usando a linha Anne, na cor amêndoa, que eu tô usando pra fazer o corpo, tá bom? É uma agulha sem ponta, tá? Então eu vou fazer aqui e aqui os meus olhinhos fechados. Vou entrar aqui atrás da minha orelhinha, pra não dar nenhum defeito na minha peça. Então eu venho aqui por trás da minha orelha, pra sair aqui, ó, a minha linha, sair aqui no lugar certo, tá? Então eu venho aqui com a minha linha, e aí eu vou fazer a marcação do olhinho. Antes de começar, né, eu vou fazer a marcação dos dois lados, porque eu quero dar aquele aprofundamento pra começar a bordar no lugar correto. Então eu vou afundar exatamente no lugar onde eu quero bordar o meu olhinho. Essa marcação inicial, ela serve pra que você siga de base exatamente onde você quer colocar os seus olhinhos. Porque você pode querer fazer uma bonequinha mais oriental, então você pode querer colocar os olhinhos um pouquinho mais puxados, você pode fazer um olhinho um pouquinho mais pra baixo. Então eu vou colocar os olhinhos da Helena nesta posição aqui. Então agora que eu fiz a minha marcação, eu vou voltar com a minha linha, né, vou voltar com ela, vou amarrar a minha linha, e depois em cima desse aprofundamento aqui, é que eu vou bordar os olhinhos fechados, tá bem? Então eu vou voltar, vou amarrar aqui, pra que eu possa bordar o olhinho fechado em cima dessa marcação, tá bom? Então eu já fiz aqui a marcação, esse aprofundamento inicial, que é em cima desse afundamento que eu vou fazer o bordado do olhinho deitado, tá? Olhinho dormindo, tá bem? Então ó, já amarrei aqui, já tenho aqui ó, sem defeito nenhum, e eu já tenho a marcação onde eu quero bordar esses olhinhos, tá bom? Então eu venho aqui com a minha linha dobrada, e agora eu vou fazer aqui, vai e volta, pra fazer esse meu olhinho dormindo, tá? Olhinho fechado. Então eu venho aqui, primeiro na parte de cima, porque eu vou fazer como se fosse um bordado de meia lua, indo e voltando, na parte de cima mais larga, e aí pra parte de baixo eu vou fazendo camadas mais finas, tá bem? Então eu venho aqui ó, vai e volta, são carreiras de vai e volta, não tem mistério, lembrando que as de cima são mais compridas, né? E as de baixo mais curtinhas, como se fosse uma meia lua, tá? Então eu vou fazer esse movimento aqui, as carreiras de cima mais compridas, pra baixo um pouquinho mais curtas, as minhas carreirinhas, ó, vou fazendo dessa forma, ó, e aí eu vou ajeitando a linha, pra linha não ficar embolada, né? Porque a linha, ela não pode ficar embolada, a linha embolada, ela não vai dar o efeito que a gente espera, tá? E aí eu vou fazer dessa forma assim, e vou encher esse meu espaço com linhas de movimento vai e volta, tá? Não pode deixar a linha embolar, vou fazer esse movimento assim, sempre em vai e volta, pra que ele fique bem lisinho, bem ajeitadinho, tá? Ó, vou ajeitando a minha linha, e vou fazendo esse movimento, até ficar satisfeita aqui com o efeito do meu olhinho deitado, ou melhor, do meu olhinho fechado, né? Então, olha, estou terminando aqui, vou dar aquela puxadinha aqui, aquela ajeitadinha, né? Pra fazer a pálpebra, né? Do bebê, tá bem? E aí agora, que eu já terminei essa parte, eu venho com uma linha preta, tá? Tô usando aqui a linha Anne, que é um pouco mais fininha, pra fazer essa parte aqui de baixo. Essa parte aqui, ó, esse detalhe aqui embaixo, vou fazer com a linha Anne, que é uma linha mais delicada. Tá? Eu tô entrando aqui, ó. E aí eu vou fazer um alinhavo, aqui embaixo, nessa parte de baixo, em formato de meia lua. Tá? É um bordado simples, não pode puxar muito a linha. A gente vai fazendo o bordado assim, de forma mais delicada, sem puxar, sem dar nenhum tipo de apertão aqui. A gente vai bordando assim. E aí, depois aqui na lateral, eu vou colocar só um cilhozinho, né? Dois ou três tracinhos aqui na lateral, pra fazer aquele cilhozinho aqui na lateral. Tá? Mais pro lado de cá. E aí você vai ajeitando. E olha, o bebê já tá dormindo. Vou fazer aqui, aquele cilhozinho na lateral, ó. Dois ou três pontinhos pra cá. Tá? Pra parte de cima. Ó. E a gente já tem o efeito dos olhinhos fechados, aquele soninho bem gostoso, aquele soninho bem relaxante da bebê Helena. Tá? Então a gente vai colocar aqui, ó. E vai fazer o cilho assim. E aí você vai poder soltar a sua imaginação, né? Colocar a cor de sua preferência aqui no cilho. deixar a pálpebra um pouco mais gordinha ou mais ralinha. E aí basta ir fazendo assim. Já vai dando o efeito do soninho na bebê. Tá? Deixa eu introduzir aqui, fazer aqui o cilho direitinho. E depois marcar também a sobrancelha tá? Da bebê Helena. E você vai fazer da forma como você preferir. Tá? Então fiz aqui, ó. A marcação aqui dos cílios aqui na lateral. Tá? Você pode fazer muitos cílios ou poucos cílios. Eu vou fazer aqui a opção de muitos pra que vocês vejam como fica. Não é uma opção que eu goste muito, mas você pode colocar vários cílios assim, tá? Fazer todo cheinho. ou somente alguns cílios na lateral. Tá bom? Eu tô fazendo aqui bem cheinho pra mostrar pra vocês que é uma opção. Mas vocês podem ver que na bebê Helena eu não coloquei tantos cílios assim, tá? Depois eu desmanchei, mas eu tô mostrando aqui pra vocês que é mais uma opção colocar ela dormindo assim, né? Com os olhinhos bem fechadinhos, seio de cíliozinhos aqui embaixo ou somente aquela marcação da linha com alguns cíliozinhos na lateral. Tá bom? Então, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou essa opção. Dormindo assim com vários cílios ou somente assim a gente coloca somente dois ou três cíliozinhos aqui na lateral que é foi a minha preferência depois no final, tá? De deixar os cíliozinhos somente na lateral e não fazer aqueles tantos cabelinhos assim pra baixo. Tá bom? Tantos pelinhos. Então, você tem uma variedade de opções, né? Depois que você borda a pálpebra, né? do bebê dormindo você pode colocar o cílio tantos vários cílios pra baixo como alguns só na lateral e aí você tem essas opções e vai fazer do outro lado também do olhinho. Olha que eu já tô fazendo aí novamente, né? Eu acho que eu fiz e desfiz várias vezes é o trabalho do artesão, né? Fazer, desfazer até ficar exatamente da forma como a gente prefere. Tá? Então, tô mostrando aí pra vocês como eu fiz esse bordado até duas ou três vezes, né? Porque eu fiz com muitos cílios depois eu tirei pra que vocês vejam que são várias opções mas o que é importante é essa parte da pálpebra pra que ele fique bem sereno com essa carinha de que está realmente dormindo e descansando. Tá bom? Então, aí, ó terminando o olhinho basta você fazer do outro lado tá? Esse foi o finalizado ó o bebezinho, né? Esse olhinho dormindo assim então agora é só fazer o outro do outro lado também tá? e vamos colocar o cabelinho nessa bebê tá bom? Na bebê Helena Então, olha lá eu já fiz os dois olhinhos ela tá dormindo né? Tá lá relaxada e aí agora a gente vai pegar e vai fazer o cabelo esse cabelo eu tô fazendo aqui uma sequência é uma toquinha com uma sequência muito simples de pontuação eu começo com um anel mágico com oito pontos e aí eu vou subindo aqui as carreirinhas vou colocar a pontuação aqui ao lado pra vocês tá? Não tem dificuldade e aí depois eu estou usando o lã mole tá? agulha dois e meio depois eu virei ele ao contrário tá bom? Arrematei aqui ó tô usando uma agulha de tapeceiro e eu vou pegar essa toquinha e vou encaixar aqui por volta aqui ó aqui na nuca e vou costurar aqui por volta em volta né? da da cabecinha aqui pertinho da orelha de um lado até o outro ó então eu tô usando aqui como se fosse uma toquinha a pontuação vocês tem aí ao lado e aí eu vou costurar aqui ó aqui atrás na nuca tá? até aqui pertinho das orelhas por trás das orelhinhas tá? então eu vou encaixar assim dessa forma tá? eu vou costurar aqui não prendendo as orelhinhas né? deixando as orelhinhas de fora aqui tá bom? então eu vou costurar aqui ao redor prendendo aqui bem direitinho com agulha de tapeceiro e a mesma lã é lã molê tá? é lã molê e agulha dois e meio não tem dificuldade aquela toquinha simples que a gente vai fazendo vai fazendo normalmente como a pontuação que eu coloquei aí pra vocês e aí eu vou prender aqui com pontos simples tá? vou costurando assim não pode puxar muito pra não dar defeito na cabeça tá bem? então a gente vai costurando assim bem devagar ó vai prendendo assim bem devagar em toda lateral não tem dificuldade nessa parte de colocar a toquinha não tá? a bebê Helena ela também ela pode ficar carequinha né? você pode colocar ela somente carequinha ou fazer essa opção de toquinha aqui então depois que a gente costurou toda a toquinha eu só marquei aqui ó coloquei a minha linha aqui reta tá? mais pra essa parte reta porque a gente vai fazer trancinha nela antes de fazer a trancinha eu tô aqui com aproximadamente 50 cm cada fio tá? tem aproximadamente uns 80 fios aqui e aí eu vou dobrar o meio e eu vou usar essa minha marcação aqui que eu coloquei essa linha só pra marcar o meio mesmo da cabeça eu vou colocar fio a fio pra um lado e pro outro fios pra um lado e fios pro outro tá? então tô colocando fios ó pra um lado e vou botar na sequência fios pro uma carreira bem grossinha de fios tanto pra um lado quanto pro outro tá? então ó um do ladinho do outro aqui e aí depois eu vou puxando um pro lado outro pro outro porque eu vou dividir né essas linhas colocar aqui ó mostrar pra vocês vou colocar em toda essa parte central aqui da cabeça tá? meio colocar aqui ó toda essa parte aqui central tá? e também em todo redor aqui ao redor dele todinho tá bom? tanto na parte central quanto ao redor de toda a cabeça então eu vou colocar fios em toda a lateral tá? a lateral aqui ó e também na parte central tá? então eu fui fazendo assim é aquela aquele fio a fio comum que a gente coloca tá? não tem dificuldade na hora da colocação desse é aquela amarração de macrame né? que a gente que faz amigurumi já conhece então a gente vai amarrando assim e eu fui colocando em toda a lateral e nessa parte central tá um pouco difícil aqui mostrar no vídeo porque ela tá uma bonequinha bem grande ela fica com aproximadamente cinquenta centímetros então fica mais difícil mostrar aqui no vídeo mas vocês vão entender exatamente o movimento que eu quero fazer tá? então eu vou fazer toda essa parte aqui tá bem? ó toda essa parte tá? e eu já vou mostrar pra vocês como é que ela vai ficar vou colocar em toda essa parte já venho mostrar pra vocês então olha só como ela já está aqui eu já aprendi porque ela já vai estar dessa forma assim ó ó vejam que só tem cabelinho preso aqui nessa lateral e no meio tá? aqui na lateral e no meio o que que eu fiz no meio eu dividi coloquei um pouquinho pra um lado um pouquinho pro outro um fio pra um lado um fio pro outro tá? coloquei assim dessa forma um fio pra lá um pra cá não precisa muitos fios porque ela tem a toquinha no fundo né então na verdade esses fios eu vou usar somente pra fazer a trancinha pra dar o efeito final então eu dividi aqui ao meio tá? vou prender aqui que só esse rococó já seria lindo né já estaria perfeita assim ela com esse rococó já tava perfeitinho já né e aí a gente vai fazer aqui a parte da franja tá? a parte da franja como eu sempre faço sempre com a lã e uma agulha sem ponta eu vou introduzir aqui pertinho da orelha eu sempre parto desse ponto aqui né mais ou menos aqui do meio da orelha da altura do meio da orelha e aí eu vou lá pra cima tá? eu venho aqui ó deixa eu amarrar aqui aí a gente já coloca aqui o fio pra dentro colocar aqui pra dentro já aquela puxadinha pronto aí agora a gente vem aqui ó pra parte de cima tá? da cabeça do topo né da testa da boneca então eu venho aqui com a minha linha ó venho aqui e vou prender aqui e aí você vai ver que vai ficar uma falha pelo canto não tem problema porque essa falha nós vamos cobrir depois tá bem? então a gente faz aqui a parte da franja depois a gente volta pra cobrir essa falha que ficar aqui ó entre a cabeça e a franja tá? então eu vou e volto várias vezes fazendo esse movimento de franja não introduzo a minha agulha dentro da cabeça eu pego um pontinho na lateral e um pontinho aqui em cima tá? vou fazendo esse movimento pra lá e pra cá você pode colocar fio único né? ou fio dobrado assim como eu fiz tá? fio único ele fica mais ralinho né? a franjinha um pouco mais rala e aí você vai dando o formato na franjinha da forma que você quiser pode fazer uma franjinha de lado uma franjinha mais frontal né? uma franjinha mais regular ou irregular eu vou sempre prendendo assim de forma irregular vou indo e voltando tá? fazendo esse movimento e já dando o formato da minha franjinha então eu vou e volto quantas vezes forem necessárias tá? pode ser uma franjinha mais ralinha uma franjinha mais gordinha a gente vai dando o formato ó assim tá? e aí depois naquela parte que ficou aquele vazio né? aquele buraquinho ali entre o couro cabeludo e a franjinha né? entre aquela parte da touca e da franjinha a gente vai preencher tá? essa parte ali tá bom? então ó essa parte aqui depois a gente preenche ó a gente volta vai lá no final tá? e preenche não precisa pressa deixa eu terminar aqui pra esse lado de cá vou agora ó venho pro lado de cá faço a franjinha aqui também pro lado pra que ela fique mais simétrica né? tanto de um lado quanto pro outro ó e aí a gente vai fazendo assim vejam que é um cabelo mais simples de se fazer mas o efeito dele é maravilhoso maravilhoso tá? então a gente vai fazendo essa franjinha que é um pouco mais rala na parte de trás já tem a touca né? então não teve dificuldade é uma coisa mais rápida de se fazer é um cabelo bem rápido tá? e aí a gente vai aqui ó agora finalizar ó finalizando aqui a parte da franja tá? ó como que tá bonitinho um cabelinho um cabelinho mais rápido de se fazer porque ele tem a parte da toquinha né? e aí depois a gente vem com a agulha deixa eu terminar aqui fazer mais um uma uma partezinha aqui ó pra finalizar aqui tá? depois a gente volta com a agulha coloca um pouco mais de lã né? pra preencher essa parte que ficou vazia tá? entre a franjinha e a parte aqui do couro cabeludo tá? essa parte aqui ó depois a gente passa novamente aqui tá? vai preenchendo todo esse espaço com mais uma ou duas carreirinhas de lã tá bom? sem maiores dificuldades sem maiores problemas a gente vai esconder aqui e vai finalizar essa parte aqui tá? então ó depois a gente volta aqui preenchendo e aí a gente já tem tá? toda essa parte da franjinha pronto volto aqui preenchendo esse espaço todinho e já mostro pra vocês como é que ficou certo? então olha lá como já está a minha bebê já tá todo preenchido aqui essa parte né? já dei uma ajeitadinha aqui no rosto tá bom? então aqui ó o que que eu vou fazer agora? é opcional tá? eu vou tirar o aqui o essa amarração inicial que eu fiz eu vou desfiar toda essa lã é opcional isso que eu vou fazer tá bem? mas eu vou desfiar essa lã eu posso amarrar aqui embaixo eu posso amarrar aqui em cima fazer um rabinho de cavalo tá? mas eu vou preferir desfiar porque eu quero um cabelinho bem lisinho eu vou desfiar todas essas linhas aqui porque eu quero aquele efeito de cabelinho de verdade então eu vou desfiar fio por fio dá um trabalhinho mas eu vou pegar fio por fio vou desfiar um por um tá bem? bem devagar assim dá um pouquinho de trabalho mas no final você vai ver que fica bem bem bonitinho bem bonitinho e bem diferente né? porque eu acho que a ideia aqui do canal também é trazer ideias diferentes pra vocês então a gente vai desfiar aqui fio por fio tá bem? e depois que eu desfiar um por um assim ó que tiver desfiadinho eu vou passar a prancha eu vou passar a prancha prancha de cabelo mesmo tá? a prancha normal eu vou passar a prancha nesses fiozinhos vocês vão ver que quando a gente passa a prancha ele fica lisinho e fica mais brilhoso o cabelo ele dá o cabelo ó a lã ela dá um efeito bem diferente tá? então eu vou passar a prancha em todos eles eu vou desfiar um por um e depois eu vou passar a prancha em todo ele tá bem? vejam aqui como já está ó eu já desfiei um lado já passei a prancha já fiz até a trancinha agora eu vou mostrar pra vocês como ele fica todo desfiado olha ele pega um volume bem maior tá? eu poderia prender e fazer ele todo frisadinho ou fazer exatamente como eu vou mostrar agora a vocês eu quero um cabelo bem lisinho bem ralinho então eu vou passar a prancha nele todinho é passar mesmo como se estivesse passando prancha num cabelo normal tá? então ele fica lisinho e bem esticadinho bem esticadinho e com outro brilho ele tem ele pega um outro formato tá? a lã ela pega um outro formato olha ela fica igual um cabelo mesmo tá bom? então agora que você tem ele todo assim você vai fazer todo ele de prancha e depois o que eu fiz foi arrumar o cabelinho e fazer uma trancinha nele tá? então eu vou fazer exatamente isso vou desfiar vou pranchar e depois eu vou fazer uma trancinha depois vou passar blush aqui pra realçar essas partes fazer a sobrancelha botar uma roupinha e aí a nossa bebê Helena já está pronta já arrumadinha com chuquinha com o cabelinho toda ajeitadinha tirando aquela sonequinha espero que vocês tenham gostado desse vídeo espero que vocês tenham gostado da ideia tá certo? até o próximo e qualquer dúvida coloquem aí no comentário qualquer sugestão também não esqueça de se inscrever e deixar seu like beijinho até o próximo